Que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, te alcance esse dia, a paz. Que o milagre te alcance esse dia. E que dentro da tua alma venha ter uma esperança tão grande que você vai saber que os resultados de hoje não são o resultado de amanhã. Que você vai encher a tua alma de esperança. Por mais que tudo hoje parece frustração, tristeza, decepção, Deus hoje fala assim pra você, ele segura as tuas mãos e fala o amanhã tá aqui nas minhas mãos, filho. O amanhã está aqui nas minhas mãos, filha. O amanhã tá sendo cuidado por mim. O amanhã está sendo providenciado por mim. Os resultados de amanhã estão sendo cuidados por mim. E naquele mesmo lugar onde você teve motivo pra ficar triste, pra chorar, eu estou indo até lá. Fecha os olhos fazendo com as tuas mãos. Deus fala pra você no mesmo lugar. Aonde houve humilhação, tristeza, aonde houve resultado frustrante, estou indo até lá. E amanhã quando você acordar, você vai saber que algo já aconteceu. E terá sinal de uma grande mudança. Terá sinal de um grande milagre. E esse milagre vai trazer uma grande alegria pra tua vida. Vai trazer uma grande esperança. Queridos, e não é voltar pra chorar, não é voltar pra ser humilhado, não é voltar pra perdas. Vai ser pra voltar, pra ver o milagre de Deus. Pra ver a providência de Deus. Tem coisas que nós passamos hoje, que vem um desânimo tão grande, uma tristeza tão grande, um faro tão grande nas costas, que dá vontade de lavar a rede, e dar uma parada, e descansar. Dá vontade de lavar a rede, e falar, sabe de uma coisa? Eu vou dar um tempo, que eu tô muito cansada, minha mente tá cansada. Mas hoje eu falo pra você, olhe pra essa rede e fala, eu vou voltar, eu vou tentar. Eu vou com Jesus agora. Vai dar certo. Então você vai falar isso que é profético. Você vai olhar pra esse cenário agora, só você sabe qual é, você vai dizer, eu não vou lavar a rede, eu vou tentar de novo. E agora eu vou com Jesus e vai dar tudo certo. Você vai falar assim, vamos lá comigo, Jesus. Eu aceito que o Senhor vá comigo naquele lugar, Senhor. Eu aceito que o Senhor entre comigo naquele local. Coloque-se no comentário, eu não vou lavar a rede, eu vou tentar de novo. Amanhã os resultados serão diferentes. Porque tudo que o inimigo queria, todos os resultados, estava dizendo, lave a rede. Pare, lave a rede e pare. Mas Deus fala assim pra você, não vai lavar a rede, não. Você vai agora pegar na tua visão, que eu estou abençoando ela. Isso é profético. Estou abençoando, estou ungindo. E no mesmo lugar que você lançou ela várias vezes. E foi resultado pra chorar. Resultado pra se sentir humilhado. Resultado pra te fazer parar. Você vai ver as minhas mãos agindo aí. Não vai ser mais as mesmas coisas. Não vai ser do mesmo jeito. Agora você vai ver que eu dei ordem. Para onde porta não se abria. vai se abrir. Oh, aleluias. Quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Deus fala pra você, não é hora de parar. Não é hora de lavar a rede. Não é hora. É hora de você levantar a cabeça. É hora de você lutar. É hora de você pegar esse sonho e começar a sonhar novamente. Porque tem pessoas aqui que Deus fala pra mim que você parou de sonhar. Você olhou pra esses sonhos e falou, sabe de uma coisa? Eu só tô sofrendo sonhando. Eu só tô sofrendo acreditando. Então, se eu não sonhar mais, não acreditar, pelo menos eu não vou sofrer. Eu só tô sofrendo. Eu só tô sofrendo, não, filho. Quem mandou você lavar a rede? Quem mandou você parar amanhã? Amanhã o resultado não vai ser igual. Tem surpresa do céu pra tua vida. Tem surpresa do pai pra tua vida. Tem surpresa do teu pai. Mas dentro da tua alma fala assim, desse jeito. Mas todas as vezes eu volto a humilhar. Todas as vezes as coisas parecem que vai dar certo e não acontecem. Todas as vezes parecem que agora vai, mas não vai. Deus fala pra você, eu estou lá no teu amanhã. E aonde precisa organizar, eu tô organizando. A palavra de Deus fala que Pedro tentou pescar a noite toda, aonde ele lançava a rede sempre. Ele estava no lugar que ele estava ali já acostumado, que era o lugar que ele sabia que era o lugar. Mas os peixes parecem que não existiam. Eu quero te contar um testemunho. Um tempo atrás, uns quatro anos atrás, quando eu iniciei meu canal aqui, que foi Deus que pediu pra me iniciar. Eu nem tinha noção do que era ter um canal, do que era postar vidro nas redes sociais. Nenhuma das redes sociais. E Deus falou pra mim, lança a rede que eu vou te abençoar. E eu comecei, comecei sem saber mesmo. Pedia pra alguém me ensinar aqui, ensinar ali. E Deus falava no meu coração, eu vou abençoar. Você vai lançar essa rede. E um dia eu falei assim, meu Deus, parece que eu tô invisível. Parece que eu estou ali lançando a palavra. Mas parece que não alcança, não vai. E Deus falou, continua, porque eu vou abençoar essa rede. E hoje eu creio que Deus abençoa aqueles... Hoje eu creio que Deus... Deus abençoou. Não tô só nesse barco. Deus usa pessoas também pra me ajudar a lançar essa rede. Deus fala assim pra você, eu vou abençoar tanto a tua rede. Que vai vir pessoas a te ajudar a lançar essa rede. Que vai vir pessoas a te ajudar a puxar essa rede. Porque vai ter tantos peixes, tantas bênçãos. Que você vai ver os meus cuidados. Não tema pelo resultado de hoje. Não tema pelo que te falaram hoje. Não temas, porque muitas vezes, querido, no início... Muitas pessoas vêm e falam... Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Desista. Nem bata essa porta. Nem lute pra essa cura. Nem lute pra esse sonho. E aí ele começa a falar que o amanhã... Vai ser humilhação de novo. Que amanhã você vai de novo... Ver a frustração. Mas Deus fala pra você o amanhã. Se você visse o amanhã. Deus tá falando sobre o amanhã de alguém aqui. Deus fala, eu já tenho surpresa pra alguém aqui amanhã. E se você sente que é no teu coração, fala aí... Amém, eu creio, eu tomo posse. Porque a palavra, ela vai direto no alvo. E o Espírito de Deus testifica dentro de nós... Falando, é com você que eu tô falando. Você não está aqui em vão nem por acaso. É com você que eu tô falando. Deus fala pra alguém... É com você que eu tô falando. Você não tá aqui por acaso nem em vão. Sinto a presença de Deus. Esse é o meu jeito de ministrar, queridos. Se envolver com a presença de Deus. Se envolver com aquilo que Deus tá falando. Do jeito que eu ministro, quando eu estou ministrando na igreja... Quando eu estou ministrando em algum lugar... Pessoalmente... Eu ministro aqui. Sentindo a graça de Deus. A presença de Deus. Deixa o Deus envolver os meus sentimentos. Envolver a minha alma. E eu gostaria que você deixasse a palavra envolver a tua alma também aí. E fala assim... Pai, estou aqui... No meio deste mar, Senhor. Estou aqui dentro do meu barco. Eu lanço a rede. Lanço a rede. Não dá nada certo. Eu permito que o Senhor entre no meu barco. Eu permito que o Senhor, Pai, abençoe essa rede. Toda a glória, toda a honra, nós vamos dar para o Senhor. Fala assim para Ele. Fala assim... Senhor, me visita neste barco, Senhor. Me visita. Unge a minha rede, Senhor. Que eu lance ela agora. E algo venha acontecer, Senhor. Isso é espiritual, queridos. Isso é espiritual, sendo a presença do Pai aqui. Deus tá falando com alguém forte. E Ele fala assim para você... Estou entrando no teu barco agora, neste momento. Estou ungindo essa rede. Não vai lavar a rede, não. Você vai lançar ela. Amanhã você vai saber que teve surpresa. Amanhã você vai saber que eu cuidei. Amanhã você vai saber que a porta não tá fechada. Fica em paz. Fica em paz. Assim diz o Senhor pra você. Jesus chegou no dia seguinte. Meio de manhã, depois de tantas frustrações. Pedro estava ali lavando a rede. E Ele falou... Pedro, pega tua rede. Pega teu barco. Eu vou entrar com você. Nós vamos voltar lá no mesmo lugar. Nós vamos voltar de novo lá no mar. E Pedro olhou para Jesus e falou... Estou tão cansado. Nós piscamos a noite toda, Senhor. Mas pela tua palavra eu vou. Tem coisas que nós não vamos ter força, queridos. Tem coisas que nós não vamos ter nem ânimo. Mas Deus fala pra você... Vá mesmo sem força. Vá mesmo sem ânimo. Porque muitas vezes nós não estamos vendo, mas nós precisamos ir. Deus fala pra você... Vá sem ver. Porque lá você vai ver. Porque lá você vai ter força. Porque lá você vai ter paz. Porque lá você vai ter ânimo. E quando chegaram lá, Jesus falou para Pedro... Pode lançar a rede. Porque não vai ser mais igual. Pode lançar. Hoje eu falo pra você... Eu vou te guiar. Eu não vou deixar você aí. Sem direção. Eu vou te guiar. Eu vou te levar no lugar certo. Eu vou te dar a instrução no lugar certo. Você vai ver as minhas mãos agindo por você. Eu vou te levar no lugar certo. Eu vou te dar a direção no lugar certo. E lançou a rede. E quando lançou a rede, a Bíblia fala... Que vieram tantos peixes. Que a rede parecia que ia arrebentar. Parecia que o barco ia afundar. Tiveram que chamar mais pessoas para ajudar. Puxar aquela rede. E mais barco. Para também ter aquelas bênçãos para eles. Queridos, vai ter tantas bênçãos na tua vida. Que você vai convidar pessoas para te ajudar na sua empresa. Orá maná. Soína maná. Vai ter tantas bênçãos na tua vida. Que você vai chamar pessoas. Para ser abençoada também. Em nome de Jesus Cristo. Vai ter tantas bênçãos. E não vai ser muito demorado. Só para você. Vai ser em poucas horas. Em poucos dias. Você vai ver o resultado chegando na tua vida. Quando Deus fala. Aja. É no de repente, querido. Não se assuste. Porque vai ser no de repente. Aí o teu milagre. Você vai ver as mãos de Deus agindo por você neste lugar. Eu vou ler a palavra e nós vamos fazer uma oração. Uma oração para Deus abençoar este lugar. Abençoar o teu sonho neste lugar. Abençoar a tua vinda este lugar. Nós vamos fazer uma oração agora. A palavra de Deus fala. Na manhã de Lucas 5. No 5. E respondeu Simão. Disse-lhe. Mestre. Havendo trabalhado toda noite. Nada apoiamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Vamos orar. E você vai lançar a rede. Quando eu vou aqui orando, você vai mostrando para Jesus aonde é o lugar que a rede. Não está acontecendo nada. Mas você vai orar. Amado Deus, de poder e de graça. Amo Jesus. Tem pessoas aqui cansadas, Pai. Frustradas, decepcionadas. Porque lançaram a rede e nada acontece. Pai amado. Sonharam tanto. Sonharam tanto, Pai. Mas quando chegaram até lá, Senhor, parece que nada acontece, Pai. Mas hoje, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença que é tudo poderoso. Que não há, meu Pai, aonde o Senhor não possa mudar. O Senhor dá ordem, muda. Essa pessoa vem ver, Pai. Aonde ela vai. Sonhou tanto. Mas parece que o amanhã vai ser igual. E tem pessoas aqui até pensando em desistir de amanhã tentar de novo. De amanhã sonhar de novo, Senhor. Mas hoje ela ouviu a tua palavra. E a tua palavra foi forte. A tua palavra foi convencente. A tua palavra foi convencente. Lá na alma. Lá na alma, Pai. Ela ouviu a tua palavra lá na alma. E o Senhor fala, sim, para a alma dela. Eu vou com você. Não temas. Eu vou com você. E vai dar certo. Toma posta a palavra em nome de Jesus Cristo. E se sinta abraçado, amado por Deus. Terminando de assistir essa mensagem. Você se inscreve no canal. Aperta a indicação na opção de todos. É gratuito. Compartilha essa mensagem para mais pessoas serem alcançadas. E o nome do Senhor ser glorificado. Me ajuda a levar essa palavra mais longe. Amém, queridos? Deus abençoe. Fique com Deus.